A humanidade provocou uma guerra, só que nesse confronto. Pessoal, neste domingo a TV Globo vai exibir na temperatura máxima o filme Planeta dos Macacos, a origem. O filme conta a história de como os macacos se tornaram inteligentes e se rebelaram contra os humanos. Tudo começa quando um cientista chamado Will, que trabalha em um laboratório que testa uma droga para curar o mal de Alzheimer em macacos. O que acontece é que um desses macacos desenvolve uma inteligência superior, mas é morto após fugir e atacar os funcionários do laboratório. Will descobre que aquele macaco estava grávida, na realidade era uma macaca fêmea que estava grávida. Will leva o filhote dela para sua casa, batizando-o de César. Will também usa a droga em seu pai, Charlie, que sofre de Alzheimer e melhora temporariamente. César cresce e demonstra uma inteligência e uma personalidade extraordinária. Ele aprende a falar usando língua de sinais e a se comunicar com outros macacos. Além disso, também percebe que é diferente dos humanos e dos outros animais e sente-se solitário e incompreendido. Um dia ele ataca um vizinho de Will que agrede Charlie e é levado para um abrigo de primatas, onde é maltratado pelo dono do lugar. Lá ele conhece outros macacos como Maurice, um orangotango sábio, o Roget, um chimpanzé agressivo que se torna seu aliado e Bucky, um gorila forge que se torna seu protetor.